O lançamento do Florada dos IPs aconteceu na sede da ASA, no centro de Teresina, através de uma live. O projeto visa desenvolver ações educacionais, artísticas e culturais, como forma de prevenção e enfrentamento às violações de direitos das crianças e adolescentes. Nós temos hoje em Teresina cinco conselhos tutelares, bastante atuantes, e eles registraram em 2020 mais de mil casos de violações de direitos. E isso demonstra para nós que, em pleno contexto pandêmico, as nossas crianças passaram ainda mais a ser violentadas. Isso é um dado que a gente precisa enfrentar, isso é um dado que a gente precisa trabalhar, sensibilizar a nossa sociedade para o enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ao todo, são quatro projetos sociais já desenvolvidos em Teresina que serão contemplados com as ações do Florada dos IPs. O objetivo é atender mais de 400 crianças em situação de vulnerabilidade na capital. Nós iremos estabelecer o fortalecimento, potencializar o atendimento e acompanhamento dos serviços da Ação Social Arquidia Cezana, das quais nós podemos citar a Casa de Isabelê, o Integrar, o Centro de Convivência Novos Meninos e Meninas e o Programa Jovem Aprendiz. Além de estarmos também executando ações com os pais e responsáveis através de atividades de caráter protetivo, proativo e preventivo. Nós também estaremos realizando parcerias com as escolas da rede municipal, estabelecendo ações de caráter híbrido também nessa questão da prevenção. Gilson é um dos adolescentes atendidos por um serviço de convivência aqui de Teresina e é através da música que ele quer ver uma verdadeira mudança de realidade na própria vida. Eu me sinto agradável lá dentro, de um trabalho que é bem desenvolvido, bem acompanhado com os educadores. Muitas crianças não têm esse privilégio de estar onde eu estou. E assim, o nosso tema é Florado dos IP, mas com o intuito de combater o trabalho infantil, a exploração, o abuso de crianças e adolescentes. Quantos jovens, quantos meninos e meninas, quantos adolescentes serão beneficiados com este projeto de esperança? Não é o IP que está florindo, são os IPs florindo ao mesmo tempo. É a floração, é a alegria que brota quase do deserto da vida. Por isso é muitíssimo importante esse momento. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho, de cruzar os braços na indiferença. E a floração dos IPs é um sinal de que nós não estamos de braços cruzados. Pra onde vem a flor, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde vem a flor, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde vem a flor, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde vem a flor, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde vem a flor, é pra lá que eu vou. E se quiser saber para onde vem a flor, é pra lá que eu vou.